Quando vem esse instrumental, você já tá ligado, né? Yo! O que você acha de editar seus próprios vídeos de um jeito rápido e fácil? Que curioso! Conheçam agora o Undersheffilmora12. Qual foi, Anny? O que tem aí? Meu irmão, depois da atualização, o bagulho ficou melhor do que já era e já era muito bom, véi! Vamos lá, você quer o quê? Anny, eu quero criar títulos e textos 3D. Lá tem os melhores modelos, boy. Só conferir. Ah, mas eu me estresso muito com o Mask. Relaxou, lá tem uma ferramenta muito da hora chamada Smart Cutout. E ela vai te dar o auxílio necessário, boy. Pra finalizar, saiba que você terá suporte sempre que necessário, independente de estar no PC ou no celular. Os links pra download estão aqui embaixo na descrição. Basta baixar e se divertir. Tamo junto. Nada mais faz sentido Só queríamos liberdade O que você se tornou Como perdeu a sua humanidade Esse esquadrão também era nossa família Tanto eu quanto você queremos uma saída Tão muito desse mundo Assim como eu planejei Foi por você que eu me sacrifiquei Veja o que eu não verei Acredite em mim igual acreditei Eu não soltarei E cometerão erro nem era pra me salvar Ver que não chegou ao erro e não posso liderar Mandar ou falhar Eu não posso comandar Perdoe agora eu que estou no seu lugar Então essa é a visão que você sempre tinha O maior poder Foi pros que menos querem lutar O oceano é tão lindo Mas sinto que em seus olhos não é tão bonito A Sasha morreu Então por que tá rindo Não reconheço mais meu próprio amigo Você se afastou Por que confiou Na influência de um irmão Que nunca te amou Para, o que você tá dizendo pra mim casa? Para Não se atreva a dizer essa palavra Para, está ficando igual a quem você criticava Para, para, para Por que você tá usando essas palavras? Não se atreva a chamar Ela te escrava Qual de nós abandonou a empatia e a razão? Qual de nós usou o ódio pra ter uma retalhação? Qual de nós mudou o ponto de querer vir me bater? O escrava que é você Sem music Eu entendo O porquê que nós vivemos Não é pra se multiplicar Mas sim pra aproveitar momentos É nem agora eu entendo Eu preciso te parar Então só mais uma vez Nós precisamos lutar Explosão nuclear Quantas mortes Vou carregar Sempre me achem fraco Mentalmente pra aguentar Mas hoje enxergo quem sou E que não dá mais pra voltar Vem! Pois tudo precisa acabar aqui Sabemos que só existe esse fim Não me aprendem Por assim tá com o pai O guerreiro não se esconde Através de desculpas Tudo precisa Chair... Tome Tem 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 Obrigado.